Que dia é hoje, mamãe e papai? Hoje é dia da pizza! Então vamos lá, vamos começar a fazer a nossa pizza? Sim! Primeira coisa, a gente tem que falar das nossas receitas, né pessoal? Que pizza que o papai vai fazer? Qual pizza você escolheu? Eu escolhi a portuguesa, que é a minha preferida. Eu vou fazer uma pizza vegetariana, de abobrinha com mussarela de búfala. E você, Bibi? A mais especial, uma pizza de doce! Pizza de doce? O que vai ter na tua pizza doce? Marshmallow, mussarela e M&M! Nossa senhora da diabetes! Força! Vamos começar então? Então vamos lá, Bianca. Primeiro vamos espalhar aqui a farinha. Então a gente tem farinha de trigo e eu vou deixar a dica para todo mundo que está assistindo. Quem quiser pode fazer a massa em casa, pode comprar uma massa pronta para comemorar esse dia especial e a gente fez o seguinte, nós fomos até uma pizzaria que a nossa vizinha, todo mundo aqui amigo, e a gente pediu a massa prontinha para preparar em casa. Vamos mostrar aqui, pessoal, como é que ficou, que a massa não para de crescer, né Bibi? Olha só, vamos mostrar para as nossas câmeras. Nossa, elas só eram bolinhos, agora elas cresceram do tamanho de um gigante. E conta para todo mundo o que parece essa massa na hora de mexer. Parece o quê? Slime! Ah, então é muito bom, é bem gostoso de clicar. Olha só, eu me esqueci de falar. Se você não clicar no sininho, se inscrever no canal e super curtir a brandyli, não vai aproveitar a pizza. Papai, dá a dica aí, como é que a gente faz para deixar bem perfeito, assim, bem... O ideal é ela ter um rolo de pão. Quando não tem, um rolo de massa. Aquele de rolo de macarrão, assim, de fazer assim? É, mas como a gente não tem, a gente está se virando uns 30, só para deixar ela bem plana. Uniforme? É. Vocês querem fazer a mão de borboleta, a massa assim. A mão de borboleta. E aí a gente vai deixar a Bianca mexer um pouquinho também, porque ela com certeza quer botar a mão na massa. Toda criança quer botar a mão na massa, a gente quer ter. E você já vai fazendo isso com essa? Eu vou fazer a minha? Vai. Começou. Você está se saindo super bem, Bianca. Vai lá, não desiste, não. Nenhuma criança treina a fazer pizza com vocês. E assim, linda, né? Toda de brandyli, está arrasando. A gente está simplesmente agora moldando os disquinhos da pizza e a gente tem os nossos ingredientes aqui todos separadinhos. Agora, a próxima indicação é aumentar a temperatura. E fazer pepura hoje. E fazer pepura hoje. Ixi Maria, vamos para a massa. Agora, vamos botar os ingredientes. Qual foi a sua primeira pizza, Bianca? Primeiro você tem que fazer o molho de tomate. Deixa eu pegar aqui uma colher. Molho de tomate. Olha que delícia esse queijinho. A gente comprou o queijo já raladinho, né? Ele vai derreter melhor. Posso te dar uma dica? Faz um círculo. Agora, faz mais um círculo dentro. Vamos ver que é lindo. Tá lindo, gente. Vamos levar para o forno? Olha só, ainda falta muito queijo. A gente está tirando foto. Partiu o forno. Eu abro o forno. Ai, que quente. Logo mais a gente volta para mostrar essa pizza pronta e continua fazendo a sua. Vamos lá agora tirar a pizza. Ficou pronta. Maravilhosa. Vem, Bibi. Está pronta. Gente, a gente vai contar um segredo. Quando a gente terminou de fazer a pizza portuguesa, a gente tirou ela do forno e fez o que, Bianca? A gente comeu a pizza. A gente já comeu a pizza. Porque a fome estava muito grande. Mas agora a gente vai fazer, então, o segundo round. A gente também vai fazer a pizza da Bianca, que é a pizza de sobremesa com Nutella e Marshmallow e M&M's. Bianca, você que vai fazer. É lá, filho. E eu fiz uma cobrinha. Tadam. Aqui, ó. Tadam. E o que ficou? Agora vamos fazer a doce. A doce vai aqui dentro. Ah, mas vai ficar maravilhoso. Eu acho que o marshmallow vai derreper. Você tem que parar de comer o nosso estoque de M&M's para a produção de pizza. Eu perdoei a nossa comida mais. Pronto. Bom, eu imagino. Não tem como uma criança se controlar na frente de uma pizza de M&M's. A gente já volta, pessoal, com a pizza prontinha. Fechou? Então, até logo. Então, até logo. Oi, gente. Que dia é hoje mesmo? É o dia da pizza. Pizza. Aqui a gente já colocou naquele vídeo como a gente fez aquelas duas pizzas. A minha tá embaixo e a da M&M's tá em cima. E eu preferi a minha. Atenção, atenção. Vamos tirar a pizza. Nossa. Bianca, ficou muito legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou muito profissional. Uau. Nós somos pizzaiolos. Gente, olhem como é que ficou. Gente, Bianca, a sua pizza arrasou. Ela tá colorida, divertida com as cores da brandilha. Amor. Nome disso é amor e nome disso é amor. Amor, meu Deus, pela criança que mora na gente. Vamos comer isso, gente? Então, pronto. Vai lá. Tchau, pessoal. Feliz dia da pizza. Tchau. Sempre comem isso. Naquela ali também. Tchau, pessoal. Tem duas câmeras. Vou olhar pro meio.